totalmente diferente. Angela, nós vamos para um rápido intervalo assistir ao vídeo da campanha educação na mercadoria. Daqui a pouco a gente volta. Tá joia! Nós voltamos para a segunda parte da entrevista com a bióloga e educadora Angela Luterbach sobre educação ambiental. Angela, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da educação ambiental no ambiente escolar. E os professores, como é que fica nessa questão? Isso aí é muito importante, porque o que a gente tem percebido é que os professores nem sempre tiveram a oportunidade de ter essa formação para trabalhar com a educação ambiental. Eles sempre demandam apoio e material, escrito de material didático, recursos que eles possam levar para dentro da sala de aula. E eu acho que ele tem que ser ajudado nesse processo. Inclusive, minha escolha, muito de trabalho, tem sido muito isso. Procurar na educação não formal, ajudar a dar condições melhores para que o professor possa desenvolver essa missão dele. Porque, às vezes, a criança, o aluno, o estudante, tem acesso a outras informações mais, às vezes, do que o professor e o tempo para se preparar. Você pode observar, por exemplo, nos cursos formais de formação de professores, nem sempre tem conteúdos transdisciplinares de educação ambiental, nem sempre se discute esse tema com a ênfase e a importância que, no meu ponto de vista, deveria ter. Sim. E quais ações, Ângela, que os estados, os governos, devem implementar para minimizar um pouco os efeitos negativos da degradação, além das que já vêm sendo feitas? É, eu acho que isso é importante pensar o seguinte, não adianta políticas educacionais. Hoje, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, integrado com o Ministério da Educação, trabalhando com políticas educacionais voltadas para a educação ambiental, propostas muito legais. Inclusive, assim, sempre integrando com a comunidade as ações educativas. Mas, o problema é na hora que você vem, bate de frente com políticas econômicas degradadoras, políticas públicas, degradadoras, incoerentes. Então, eu acho que tem que ser olhado esse conjunto. Hoje, a gente tem uma legislação ambiental muito boa. No Brasil, ela é belíssima, a nossa legislação. Acontece que a hora de colocar em prática é que as coisas se trombam. Hoje, licenciamento, licenciando ações inadequadas ambientalmente, ainda sendo muito liberais com determinadas ações, que na hora que você vai para dentro da escola trabalhar aquilo ali, o menino fala assim, mas lá está assim, como é que eu tenho que... como é que a teoria é assim e a prática é outra, né? O próprio professor entra em conflito. Então, quer dizer que educação ambiental sem uma ação fiscalizadora do Estado, dessas empresas poluidoras, não adianta nada? É, não só isso, mas assim, uma mudança de ponto de vista, uma visão menos consumista das relações do dia a dia, mudar valores mesmo e a partir do econômico, porque a economia, infeliz ou infelizmente, ela que é a base de toda a nossa relação com o mundo, no trabalho, na exploração dos ditos recursos da natureza, né? Então, isso entra em conflito toda hora. A senhora está com um livro aí? Qual que seria esse livro? Olha, esse livro, eu queria inclusive indicar para os professores, os educadores todos, de qualquer categoria, é um livro muito legal. Ele é do... é produzido, né? Não só esse, mas esse grupo tem produzido literatura muito interessante para refletir sobre a prática da educação ambiental, que é o livro do Moacir Gadotti, que chama Pedagogia da Terra. Ele dá várias dicas, assim, de uma nova forma de pensar o meio ambiente, sugere ações para a escola, para a comunidade. Pode ajudar muito os professores a pensarem novos caminhos no dia a dia deles, dentro da escola e na própria vida deles, no seu dia a dia. Ele é muito legal. O Instituto Paulo Freire, ele vem baseando, assim, na pedagogia do Paulo Freire, relacionando as questões sociais, educacionais. Então, ele dá umas dicas muito interessantes. Eu recomendo para os professores correrem atrás, e não só esse livro, mas os outros que esse Instituto Paulo Freire produz. Angela Luterbach, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Tá jóia, muito obrigada também. Fiquei muito honrada com a presença, de poder estar aqui com vocês. E gostaria de dizer aos professores que eles corram atrás, porque, assim, esse tema é muito lindo, muito rico, pode ajudar a enriquecer as aulas e a vida dos alunos e deles próprios, as práticas dentro da escola. Confira agora as dicas da nossa agenda. Em comemoração aos 75 anos do Simprominas, o Departamento de Professores Aposentados do Sindicato de Assimpro vai lançar o seu terceiro livro. Dessa vez, a temática será a diversidade da cozinha brasileira e as influências de outras culturas. Os textos devem ser encaminhados ao Deassimpro pelo e-mail simprominas.org.br ou entregues em CD na sede do Simpro, a Rua Jaime Gomes, 198 Floresta, em Belo Horizonte. Até o dia 25 de junho de 2008. Durante o mês de junho, o cineclube Joaquim Pedro de Andrade apresenta, com entrada franca, filmes com temática ambiental. Na próxima terça-feira, às 7 da noite, será exibido o documentário A Última Hora, que mostra como os ecossistemas da Terra têm sido destruídos pela ação do homem. A debatedora será Ângela Alves Luterbach, bióloga e educadora. Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, trabalhadores da educação de todo o Estado estiveram reunidos no 10º Consimpro, Congresso do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Veja-nos sempre em movimento! O 10º Congresso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais foi no auditório da Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte, e superou as expectativas. Quando a gente está na escola, você fica muito no individual ali, com o seu grupo de professores. Quando o Congresso, a aproximação, o encontro e a reunião de professores das diversas partes do Estado, o que faz com que nós troquemos ideias e aprimoremos esse nosso crescimento na parte da educação. Durante três dias, 310 professores de todo o Estado, parlamentares, autoridades e especialistas de diversas áreas debateram em palestras e oficinas temas importantes do atual cenário educacional brasileiro. O cenário brasileiro, acho que ele tem sido marcado por duas forças um pouco contrárias. Uma é o processo de liberalização, vindo da agenda neoliberal, já tem uns 15 anos que está em pauta isso. E, por outro lado, um esforço grande que o Brasil tem feito desde a Constituição de 88 por equacionar a questão social. Na plenária final, o presidente do Simpro Minas, Gilson Reis, apresentou as bandeiras que vão direcionar a campanha salarial 2009-2010 dos professores da rede privada. É fundamental para o Sindicato dos Professores, esse momento, essa oportunidade de, juntamente com a categoria, estar debatendo não só as questões educacionais, como todo o trabalho relativo ao mundo do trabalho, as questões políticas, tudo influenciando no dia a dia de todo esse sistema operacional que nós vivemos. Participe do nosso programa pelo e-mail comunicação arroba simprominas.org.br Outras informações no nosso portal www.simprominas.org.br O programa fica por aqui, mas volta semana que vem. Pra você, um ótimo domingo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto